Fala galera, beleza? Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do canal do SP Customs Hoje aqui na garagem, vou mostrar aqui pra vocês Estou aqui com o Sanches E aí galera? Belezinha aí? E aí, e esse trampo? Esse aí está molezinho Maravilha, bom, acho que dos trampos esse aí está o mais tranquilo Detalhe bem sutil, o fusquinha já está bem zerado Maravilha, vamos embora Vamos lá, mostrar aqui pra vocês o seguinte Que a gente viu lá no último capítulo Lembra do esmalte que eu falei pra vocês da cor e tal? Eu fiz um teste aqui Pintei só o T do GT E simplesmente a cor ficou perfeita É a tonalidade perfeita Então dei sorte aqui na compra do esmalte E a aplicação super fácil, tá? Então maravilha Agora é só pintar o G aqui E essa parte aqui da Puma Solucionada Tá? Vamos ver se a gente vai resolver isso aqui nesse capítulo Ou no próximo Tá? O lance dos faróis aqui, das bolhas Beleza? Então é isso aí Galera, se inscreva no canal por favor Deixem seu like e vamos embora junto Valeu, vamos lá Galera, beleza? Estamos de volta O João aqui da Autoloto Bom dia Bora Aqui ó Beijinho A missão é fazer funcionar, hein? Eu duvido, mas vamos lá Tá? Tá fácil Tá fácil Tá fácil? Tá fácil Tá fácil Tá fácil Tá fácil Então vambora Aqui ó Sanches aqui ó Agora estamos fazendo aqui o estribo Que é um extra aqui Um agrado pro dono do carro É isso aqui ó Fuquinha já era aqui também desse lado ó Lembra aquele ovinho que tinha aqui ó Já era, sumiu Tinha um na porta também né Sanches? Vem pequenininho Pai da amassamento É É isso aí ó Lisão Então bora Bora fazer o 7.1 funcionar agora Vamos lá Fala galera, beleza? Bom ó, estamos aqui Fazendo parece que realmente é o comutador que não tá legal, hein? Lá da chave Vai lá João, dale Calma aí, calma aí Aê Bora Vai lá, vai lá Peraí que agora soltou aqui É esse comutador aí Que já não tava muito católico e já era velho Tem que levá-lo no... Trocar esse comutador aí E essa chave também tá quase quebrando Ela tá com uma trinquinha aí Pode ser também essa porra dessa trava aí Não, mas nunca funcionou essa trava Não, não É isso Tá subindo gasolina aqui ó Tá sugando Vai? Vai 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 Vai, vai 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 Vamos lá. Pô, não vai segurar, hein? Bom, tempo pra caramba aqui também, hein? Você tá ligando direto no comutador aí, né? É, direto, direto. Calma aí. Vem lá. Dale. Vem lá. Caramba, hein, meu? João. Agora que eu vi que eu acho que, meu... Não tem gasolina. Acabou a gasolina do carro, sei lá. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Vamos embora, calma aí. Ó, galera, beleza? Bom, roubei 5 litros de gasolina do carro do meu cliente que serão devolvidos. E vamos embora. Dale. Vamos ver se chupa aí, vai. Afoga. Vai lá. Já não chegou gasolina aqui não, meu. Será que tá fugido? O que é mais? Não, não. Tava passando na boa, vai lá. Vai que vai vir. Nada, não tá chegando nem no filtro aqui. Calma aí, calma aí. Vamos ver se chupa aqui. Vai lá. Nadinho, mano. Nada, seco, seco. Olha que não cortou, não tá vazando. Vê se não tá vazando embaixo aí. Não, acho que não. Não, não, não tá não. É que secou demais, meu. Aí, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, vai chegar no filtro aqui logo mais. Não, vai lá. Tá vindo, vai chegar no filtro aqui logo mais. Bora. Beleza? Bom, é isso aí. Então o problema é lá no comutador. Falta ali gasolina. E agora a gente tá tirando aqui, ó. O gicle da lenta pra dar uma limpada nele. Porque não tá segurando a lenta não. Vamos ver. Tava usando aquela caneta, né, no carburador. Tirei, a gente colocou esse gicle a última vez. O carro tava rodando redondo, redondo. Nunca rodou tão bem. Por isso que eu tinha até desistido de fazer o projeto no motor dele. Porque eu falei, caramba, cara. Tá andando bem demais a Fuquinha. Vamos deixar quieto. Deixar esse investimento aí um pouco mais pra frente, né. Vamos lá. Vamos ver se funciona agora. Vambora. Fala, galera. Beleza? Tamo de volta. É isso aí. João acabou de desligar, mas tá funcionando agora a marcha lenta. A gente trocou o giclezinho. Colocou um giclezinho maior nele. Segurou a lenta. Maravilha. Agora, quais são os próximos passos para o Fusca? Quero ir com esse Fusca no evento do dia 12 de dezembro. Lá no ECPA de Piracicaba, que o meu irmão vai fazer. Então, assim, gostaria de fazer esses catadinhos de funilaria que o carro tem pra fazer antes de... Pra poder ir no evento, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Não tem jeito, cara. Isso aqui de tempos em tempos tem que fazer. É meter uma massinha aí embaixo mesmo. Porque pra andar nessa altura não tem segredo, cara. Não tem jeito. Raspa mesmo. Paciência. Tá certo? Então, vambora. Mas tá funcionando. Já vou tirar ele aqui do canto hoje. Dar uma lavada nele. Tá? Vou ter que... Ainda tem que ver ali um... O lance das... Das luzes do painel do carro. Mas, pô, só alegria. Tá bom? Do comutador. E aí, tá? Ah, o Fusca aqui. É isso aí, martelinho feito. Tá? Consegui garimpar. Vou buscar hoje de tarde. Esse vidro lateral aqui com o mesmo símbolo, tá? Da VW. Pra ficar tudo igualzinho os vidros... Todos iguaizinhos os vidros do carro. Tá certo? Até amanhã chegam as borrachas com os frisos. Tá agendado na quinta-feira pra fazer a instalação. Tá? E pouco a pouco a gente vai melhorando aqui o visual do Fusca. Tá bom? Vambora. Vamos lá. Segue o vídeo. Mais correria pra vocês nesse episódio aí. Bora. Valeu. Fala, galera. Beleza? Bom, tamo de volta. Seguinte. É... Consegui uma... Uma vaguinha lá no autoelétrico, tá? Bora levar a Fusca pra fazer a instalação dos faróis de milha e da luz auxiliar de freio, tá? Que o meu cliente proprietário quer instalar. Já tá tudo aqui. É... Ele tem também a... A chavinha pra instalar o farol de milha original VW. Eu vou colocar aqui na... Onde já tem esse furo aqui. No painel. Tá bom? É... Vou levar essas latas aqui do bug também lá pro... Pra funilaria pra eles darem o trato e fazer a pintura. Tá bom? E agora no caminho eu vou passar num desmanche de um conhecido, tá? Dei uma garimpada. Eu consegui o vidro da janela lateral ali com o mesmo emblema azul, tá? Com as bolinhas VW e tal. É... Pra compor com os outros vidros do carro, tá? Porque aquele ali é paralelo e os outros são originais com exceção, tá? Dos dois vidros aqui das portas, tá? Lembrando, dá uma olhada. Esse carro tá com vidro elétrico. Então ele foi tirado aqui o quebra-vento, tá bom? Então ele é... É... Vendido um kit. O vidro inteiriço mais longo, né? Então é isso aí. Beleza? Vambora aproveitar o tempo que eu quero, ó... Acelerar a entrega desse carro aqui. Tá bom? Então, lembrando, ainda estou no aguardo, tá? Do Niva Wheels, tá bom? Pra ver se a gente vai conseguir fazer agora a transformação das rodas do carro. Beleza? Então vambora aí. Acelerar a entrega do carro, ó... 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 Se inscreva no canal. Beleza? Bom, tamo de volta. Seguinte, meio contrariado, meio bravo aqui. Porque é o seguinte, cara, tem gente que trabalha no ramo, mas não é do ramo, tá? Então você tá longe do estabelecimento comercial lá. Você liga pro cara, explica, uma vez, duas vezes, confirma, três vezes. É isso mesmo? Tem? É isso? Esse lado? Esse emblema? Certeza? Beleza. Aí você chega lá, o que acontece? É a peça errada, cara. É o outro lado, tá? É... Meu, nossa senhora. O parabrisa tá arriscado dos limpadores no vidro? Não, não. Tá em ótimo estado, pode vir. Beleza. Chega lá, o que que tem? Risco. E pior é que é risco severo ainda, cara. Então, assim, eu não sei se... Eu não sei se é uma índole, ou se o cara é um tapado mesmo. Então, já fiquei chateado, né? Porque criei uma expectativa no meu cliente. Então, eu tenho mais um dia pra garimpar. Se eu não conseguir, paciência, tá? É... Fica pra próxima. Então, chateado com isso. Outra coisa. Deixei o volante do Bug pra pintar com um rapaz que também faz uns serviços pra mim. Teo, pega na sexta-feira. Falei, beleza. Que dia que é hoje? Terça. Pergunta se ele mexeu. Não mexeu. Já tava agendado pra levar lá pra fazer a forração do volante amanhã. Fazer um corre só. Tô esperando justamente isso. Pra poder me deslocar até o outro lado da cidade. E resolver três coisas de uma vez. Já não vai ser possível. Então, é isso aí, galera. Paciência faz parte. Sempre foi assim. Sempre será, tá? Então, beleza. Cheguei aqui no Auto Elétrico. Tá bom? Vamos lá fazer a instalação. Deixar que esse carro vai dormir aqui até amanhã, fim de tarde, e pego ele. Tá? Aqui é mão de obra show de bola. Então, não tem erro. Beleza? Vamos nessa? Vambora. Segue. Bom, vamos lá mostrar pra vocês aqui as peças que o cliente deixou no carro pra serem instaladas. Tá? Então, eu tenho aqui os faróis de milha da CBR. Vai colocar os quadrados mesmo. A gente vai ter que fazer uma adaptação aqui nesse suporte. Aqui eu tenho bacana essa peça legal, um RPM, que a gente vai colocar lá. Bacana. Com a chavinha e tal. E aqui, uma luz auxiliar de freio que ele também quer colocar no carro. Tá certo? Então, é isso aí. Fuscão fica aqui. O Fusca fica aqui. E amanhã estamos de volta pra buscá-lo. Beleza? Vamos nessa. Fala, galera. Beleza? Dia seguinte. 200 por hora pra variar. Então, vamos lá. Ó quem tá aqui. Acabei de buscar o Fusca 8.6 aqui do meu cliente. Tá bom? Lá no autoelétrico. Mostrar aqui pra vocês o que a gente fez. Bacaninha, ó. Lente da Arteb. Legal. Bom, instalamos essa luz auxiliar de freio aqui que ele tinha comprado. Tá? Olha como ficaram bacaninhas as ponteirinhas, cara. Outro esquema. Maravilha. Vamos lá. O que mais que a gente fez aqui mostrar pra vocês? Ó lá. Instalamos aqui o RPM. Tá? Conta giros. Bem legal. Instalamos também os faróis de milha da CBE. Colocamos a chave aqui. Colocamos um relê. Tá? Porque a luz cava muito fraca. Então, vamos lá. Vamos ligar a bateria aqui. Ó que bacana. Acendeu. Já acendeu a luzinha aqui também. Show de bola. Vamos lá ver o... E baguncinha. Ó lá. Maravilha. Cheguei aqui agora na garagem e percebi que uma capa de pisca provavelmente voou, né? Porque não mexemos nisso. De qualquer forma, a gente já vai solucionar. Porque essas aqui, ó. São de plástico. Porcaria. Então, a gente vai instalar umas de metal aqui. Tá bom? Amanhã está agendado para a gente colocar as borrachas com os frisos. Já chegou aí. Então, tudo certo. Tudo dentro da programação. E é... De tudo que nós faremos nesse carro, essa será a principal mudança. O que mais vai trazer uma diferença bem notável no visual do carro. Tá? Certeza. Então, reparem aí o antes e depois. Tá bom? E também o lance do insufilme. Enfim. Tá certo? O que mais? É... O que vai faltar aqui? Vamos colocar a... Caramba, eu sempre esqueço o nome disso aqui, cara. O puxador da tampa aqui. A maçaneta externa aqui. Sei lá. Esqueci o nome de novo. Vamos colocar as cromadinhas aqui. A cromadinha aqui. Assim como as maçanetas externas de porta. E também a alça aqui do capu. Tá certo? É... Essa tampa aqui não está fechando. Eu mesmo também vou colocar ali por dentro ali. Preciso reduzir a borracha do bocal ali que vai até o tanque. Isso aqui vai trazer essa aqui um pouquinho mais pra dentro. E nós vamos poder fechar a portinhola aqui do tanque. Olha lá. O Sanches fez um martelinho aqui no estribo. Né? Resolvemos aqui em 95% mais ou menos o amassado. Tá? Mas bacana. E é isso. Torcendo pro Niva. Lá da Niva Wheels. Nos dar uma resposta positiva amanhã com relação ao projeto das rodas. Tá? Porque aí eu encosto esse carro, o cavalete. E enquanto o Niva faz o serviço, o proprietário já faz a compra dos pneus. Tá certo? Esse carro ali já tem catraca na suspensão. Tá? Apesar de não estar sendo usada, vamos dizer assim. Porque o carro está numa altura normal. A ideia é comprar, como a gente vai fazer um jogo de rodas de na frente manter, né? Esse offset original. Passar pra 15, mas manter esse offset original. Tá? E na traseira fazer uma roda com um pouco mais de borda. Tá? Então provavelmente a gente vai usar pneus 1,95, 60, 15 na traseira. E acredito eu, porque assim, eu sugeri que baixasse pelo menos um dedinho, dois dedinhos, só pra dar uma caidinha bem de leve. Tá? E nós usarmos pneus aí provavelmente, cara, ou 1,85, 60, 15 ou 1,75, 65, 15. Tá? Pra também não ficar com muito vão aí entre os pneus e as rodas, já que a gente não vai baixar muito o carro. Tá certo? O que mais que falta resolver aqui? É... Isso aqui que está completamente solto, balançando. E também tem mais alguma coisinha que eu esqueci, mas depois eu lembro e conto pra vocês. Tá certo? Mas é isso aí, ó. Vamos ficar com essa imagem do Fusca. E depois vamos vê-lo sem insufilme e com os frisos nas borrachas das janelas. Beleza, galera? Baita Fusca bom de andar, cara. Que Fusca bom de andar. Tá com a mecânica 1600, dupla carburação nova. Câmbio justinho. Apesar de que esse carro com certeza está com o coxinho do câmbio quebrado. Tá? Eu já notifiquei o dono. Tá? Ele falou que está ciente. Que inclusive o carro agora, comecinho do ano, agora janeiro, está agendado pra retornar lá pra mecânica. Pra fazer um outro acertinho. Dar uma revisadinha geral, né? Porque é tudo novo. Tá? Mas está trepidando. Você percebe a alavanca do câmbio, né? Pra frente e pra trás. Então, coisa errada aí, certeza. Tá? Mas é isso aí. Fusca aí já ganhando uma outra cara. E conforme eu falei, com os frisos, principalmente... É todos, na verdade. As janelas laterais, mas vigia e para-brisa faz uma diferença enorme, né? A gente vê vários projetos. Vários, vários, vários carros que o pessoal vai lá, desmonta inteiro. Faz a funilaria, faz a pintura, gasta uma grana, vai lá e monta sem os frisos nas janelas. Cara, matou o carro. Matou o carro, tá? E nem é um item tão caro, sabe? É aquilo, a gente sabe, cara. Vai somando, vai somando. Então, o montante fica caro. Mas se você for pegar pelo valor individual, não é uma peça, um detalhe que vale a pena economizar. Tá certo? Então, é isso aí, galera. Vamos lá, vamos finalizar esse episódio. Tá bom? Bastante coisa por vir aí para a próxima semana também, tá? Dependendo aí de terceiros realizarem seus trabalhos para eu poder continuar com o meu. Mas é isso aí, fazendo com carinho, dando aqueles toques bacanas nas carangas e vamos embora. O importante é o cliente estar feliz sempre, né? Beleza? Galera, obrigadão pela audiência. Por favor, deixem seu like, por favor, se inscrevam no canal, deem essa força aí. Valeu? Até a próxima. Obrigado. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho